Olha só, gente, pra final de ano eu vou fazer uma entrevista especial. É um chefe de cozinha que nasceu em Mococa e que foi embora pra outros caminhos e tem aquele ditado do Bom Filho e a Casa Tórnia, né? Está aqui pra deixar o nosso Natal mais chique, a nossa cidade mais chique, o nosso paladar mais apurado. Então seja bem-vindo. Ele é parente de artistas, a família dele só tem talentosos, né? Já entrevistei a Matiz, a Ivone, tem outros que eu já entrevistei e que eu quero ainda entrevistar. O pai dele está aqui nos assistindo, né? Teu pai é médico pneumologista. Pneumologista. Conta um pouco da tua história. Então, como que eu... Você fez um curso de gastronomia, isso? Isso. Mas na verdade minha carreira na gastronomia, ela surgiu de uma maneira um pouco improvável. Meu pai, ele é médico pneumologista, minha família, muitas pessoas são artistas, né? É. Artistas plásticos, a minha tia, ela é pintora de aquarela. Meu avô foi agente bancário, então a gastronomia foi um pouco provável a princípio pra mim, né? O que que te seduziu? O que que deu esse start, assim, um insight? Você falou, não, eu quero gastronomia. Eu sempre senti um chamado, uma vocação, né? Eu não sabia bem o que era a princípio, mas eu acabei seguindo por esse caminho da mesma forma. Então, a princípio teve um chefe, um britânico que eu assistia muito na TV, que acabou influenciando muito. Ele ia chamar Gordon Ramsay, né? Ah. E a capacitação técnica que ele tinha sempre me chamou muita atenção. Então, acho que o primeiro passo foi esse mesmo, essa inspiração que eu tive através desse chefe. E você tem uma predileção por doces ou não? Você gosta da culinária como um todo? Eu gosto da versatilidade, né? Eu acho que como cozinheiro, eu me categorizo como cozinheiro. Acho que o chefe é mais um título do que uma... Você acha que você é um cozinheiro? Eu sou um cozinheiro, isso. Um ótimo cozinheiro. Porque o chefe é mais um posto, ou talvez pra alguém que seja mais um mestre pra mim, como a minha visão, né? Ah, tá. Você acha que você, quando eu tô modéstia, acha que você não chegou a isso ainda? Não. Então, ele é modesto. Bom, gente, ele trouxe um prato maravilhoso, que é apropriado pro Natal, é isso? Isso. É um bolo que eu fiz especialmente pra tropos, né? Que a minha marca foi criada. Ah, o que é tropos? Tropos. Tropos. O que quer dizer tropos? Tropos, em grego, significa caminho, né? Então, ela traz um pouco de sentido filosófico, assim, que eu quis trazer pra Mococa, porque ela quer dizer justamente esse caminho que a gente vai trilhando ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas carreiras e a gente não sabe bem onde a gente vai chegar, mas a gente acaba acreditando nessa trilha, né? Mococa te desviou um pouco do caminho, né? Acabou desviando um pouco. A pandemia, né? Não sei se é Mococa ou a pandemia, porque a tua ideia, você já esteve na França, né? Sim. Já voltou pra França. Voltei. E a ideia era voltar de novo. A minha ideia era ir pros Estados Unidos, a princípio, né? Mas como tem muita complicação nessa situação de pandemia, eu acabei ficando em Mococa e aproveitei pra iniciar a tropos, né? Essas incursões culinárias. Isso. Bom, gente, e ele pegou e fez um prato especial pro Natal, porque na verdade eu queria ir lá na cozinha dele, a gente conversar, aí ele falou, não, vamos, vocês podem ver que ele é mais tímido, né? Ele deve colocar o talento dele todo nesse prato maravilhoso. Tem um nome esse prato? É uma criação sua? É uma criação minha, né? Eu peguei algumas inspirações, principalmente da... de um padeiro britânico, eu acompanho bastante, chama Richard Baker. Então eu peguei algumas inspirações dele e trouxe pra cá, né? Então é uma receita autoral minha, que foi adaptada. Eu posso dizer que é um bolo? O que que é? É um bolo, sim, é um bolo. É uma massa de pão de ló, né? Com uma mistura seca, com bastante mistura seca, né? É um bolo bem recheado. E depois a gente acaba banhando ele num liqueur de creme de uísque, que é o Baileys. E você tá aceitando encomendas, gente? Isso aqui é irresistível. A gente tá aceitando agora especialmente pro Natal, né? Pro dia 24. Então as encomendas vão até amanhã. Então vai ter que correr, vou ter que postar na internet, vai ter que correr, vai ter feito essa entrevista. Bom, a gente ia fazer entrevista ontem, né? Sim. Ele falou, olha, ele tá fugindo de mim faz tempo, porque eu adoro mostrar pessoas talentosas. Olha, ainda mais, ele vai tirar a máscara daqui a pouco, eu faço questão, ele é lindo, servia pra ser tudo, modelo, podia ser cozinheiro, é inteligente, tem cultura, olha que bacana. Então esse bolo, ele vem cheio de significados, eu penso, né? Um Natal, assim, que a gente tá vivendo um Natal tão, assim, cinzento, né? Sim, sim. Aí vem esse bolo todo colorido, todo saboroso, que claro que eu vou experimentar. Eu queria que você, eu queria que você fizesse um merchan teu, faz um marketing teu aí. Claro. Então, pessoal, nesse princípio aqui que eu voltei pra Mococa, né? Eu tive a intenção de criar essa marca, que é a Tropos. E agora a gente tá oferecendo, né? Esse bolo, edição especial de Natal. Agora, as encomendas vão até amanhã, né? Provavelmente até a parte da tarde ali, às três horas. Eu vou estar aceitando as encomendas. E vocês podem acessar o Instagram da Tropos, através de Tropos Gastronomia, né? É Tropos com um P só? É, isso. Tropos Gastronomia. E também o meu Instagram pessoal, que é Augusto Rigobelo. Augusto Rigobelo, com dois L's. A gente vai estar, eu vou estar prolongando também as encomendas pro ano novo. É isso que eu ia te perguntar, e pro ano novo você terá, o que que você terá disponível? Pro ano novo a gente vai estar disponibilizando esse bolo também. Até o dia 31 vamos as encomendas. Ah, muito bem. Olha só, dá tempo. Então, se não der tempo pro Natal, tenho certeza que pro ano novo você não vai resistir. Aí a gente encomenda pela sua rede social, ou você tem um WhatsApp? Tem um WhatsApp também. Pode passar? Sim, sim. 19-971-30-91-13. Aí você pode falar diretamente comigo lá e encomendar o bolo. Agora, qual que tá te inspirando a mais coisas? Porque eu lembro que você chegou e tava fazendo cookies, né? Sim, claro. E aí você vê o bolo, tem mais coisas que você tá pensando? Sim. Porque é uma química, né? A gente tem os cookies, né? Que agora a gente fez uma transição de sabores. A nossa primeira seleção de sabores o pessoal tinha gostado bastante. Mas é sempre bom trocar um pouco os sabores, dar uma mudada e ver o que dá certo e o que não dá. Então a gente vai estar, depois do ano novo a gente vai estar oferecendo, voltando a oferecer os cookies. Que tem os sabores são maracujá, caramelo salgado e café. Caramelo salgado? Interessante, hein? Tá, eu vou sair de cena, que eu faço questão que ele tire a máscara, depois que ele cortar o bolo, dê mais um recado pra vocês, aí eu volto e cena e ele sai, aí eu vou degustar, né? Não vou poder fazer igual na Maria Braga, passar embaixo da mesa. Mas olha, eu conheço cozinha, gente. Eu tenho certeza absoluta que eu vou amar. Obrigada, viu? Estamos à disposição. Adoro mostrar pessoas talentosas. Você viajando pelo mundo, levando o Mococca, trazendo o mundo pra Mococca. Eu acho que é isso que é importante. Apresentando a cidade, né? Tem que honrar as origens. Muito bem. Olha que bonitinho. Dá licença, tá? Vou sair de cena. Então, pessoal, esse é o nosso bolo. É especial de Natal. Então, como eu havia explicado, ele é uma massa de pão de ló, né? Onde a gente faz uma mistura seca, que depois é agregada na massa, com um mix de castanhas, vai avelã, amêndoa, pistache, castanha de caju também, chocolate meio amargo. Eu faço também um doce artesanal de doce de casca cristalizada de limão cilha no laranja e vai tudo isso nessa mistura, né? Também tâmaras, ameixas. Então, ele é um bolo bem recheado. E depois que ele tá assado, a gente finaliza ele com um licor de creme de uísque, o Baileys, né? Então, olha o bolo que ele fica bem... ele fica bem, como eu dizia, bem molhadinho, né? Ele é bem recheado. Então, é... também tem um aroma bem interessante pra ser de Natal. Acho que foi um bolo criado bem pra relembrar o Natal, né? Essência de Natal. Então, eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, com tanto ingrediente bom desse jeito, possível ser ruim, né? Eu entendi que isso aqui é quase que uma mágica. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bom, então, com licença. Eu vou deixar vocês morrendo de vontade. Eu gosto de tudo que tem aqui. A começar pela cereja. E a cereja... cereja, tá? Aquela de vidrinho, ó. Hum... Tem um aroma, né? Hum... Muito bom. Tenho certeza que é o Natal de quem comprar isso aqui, ó. Hum... Hum... Tô bom. Hum... Tô bom. Hum... Hum... Obrigado. Obrigado, senhor. Eu só tenho que agradecer por conhecer gente maravilhosa como você. Obrigado, senhor. Eu agradeço. É verdade. Fiquei tão emocionada. Porque assim, ele é tão jovem, né? E a gente tá acostumada a aliar a cozinha as pessoas mais tradicionais, a avó, a mãe, né? E você vem com essa maravilha de me apresentar. Queria... Tô grata mesmo. De ter a oportunidade de conhecer pessoas como você. E experimentar esses sabores. E aí, fica a dica pra vocês.